Música Foi uma vitória emocionante. No final dos 800 metros, a Jéssica ultrapassou as corredoras que estavam na frente e levou o primeiro lugar. Foi emocionante, não foi na barriga, mas como a pessoa falou, a gente tem que treinar bastante para a gente fazer o melhor aqui. Ela veio de Curitibanos, Santa Catarina, a Canoas, para competir no atletismo, uma das 11 modalidades da competição das APAES. Instituições que em todo o Brasil atendem 350 mil pessoas com deficiência intelectual e seus familiares. Atletas de 23 estados se reúnem nesta 22ª edição das Olimpíadas Especiais das APAES, a maior já realizada. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul cedia o evento, que conta com 1.079 inscritos. Eles se sentem realizados aqui. Isso para eles é um sonho. Desde que se falou, Olimpíadas, eles estão sonhando com esse dia. E não interessa o lugar que ele chega aqui no final. Interessa que ele quer ganhar a medalha. Ele é campeão. Culturalmente estão sendo bem enriquecidos com as vivências que estão sendo apresentadas para eles, a autonomia, a questão da coordenação motora que são exigidas nessas práticas esportivas. O abraço diz tudo. O Adair veio do Mato Grosso e o Joelmir do Pará. Eles se conheceram em uma edição passada das Olimpíadas. Foram adversários. Mas só na pista. Hoje comemoraram o reencontro e a amizade que ficou. Nós se conhecemos lá em Maringá, Paraná. Nós competimos juntos no CEM. Ele ficou em primeiro ou em segundo, representando os estados. E eu agradeço muito de encontrar ele aqui de novo no terceiro brasileiro que nós estamos. Estou muito agradecido de estar aqui competindo. Vamos ver como é que vai ser a colocação ali. Estou feliz de ter encontrado meu amigo de volta. Rapaz, aqui é bom demais. Faz tempo que eu nunca pensava que eu ia encontrar o meu parceiro aqui de competição, mas é bom demais. O importante hoje em dia é ter amizade. Fazendo amizade em qualquer lugar é bom demais. Amizade e respeito é em primeiro lugar.